Olá, tudo bem? Está anual Entre Linhas, um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. Hoje vamos falar sobre envelhecimento e qualidade de vida. Cresce cada vez mais o número de idosos no Brasil, o que significa dizer que o índice de expectativa de vida é crescente, e não é só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. As pessoas estão vivendo mais tempo, porque possuem meios para controlar algumas patologias que antes levavam à morte precocemente. Estou recebendo no programa de hoje o professor do curso de fisioterapia da FASB, professor Alessandro Pedrosa, que veio conversar conosco sobre envelhecimento e qualidade de vida. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado. Professor, para começar o nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse o que é envelhecimento. Bem, envelhecimento são alterações, degenerações que acontecem nos nossos sistemas orgânicos, do nosso corpo, desde o sistema musculosquelético, neurológico, sistema imunológico, dermatológico, gástrico, entre outros. Então, com o passar do tempo, os sistemas nossos vão sofrendo degenerações, que são comuns do dia a dia. As células que trabalham para isso, para esses órgãos funcionarem, elas vão perdendo a força, vão se degenerando. Enfim, então vão acontecendo essas transformações do nosso corpo, essas degenerações, essas perdas de funções de cada sistema que eu estou falando aqui agora. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente vem logo falando, lembra da geriatria e da gerontologia. O senhor poderia diferenciar a gerontologia de geriatria? É, geriatria e gerontologia andam juntas, praticamente. Geriatria é uma ciência que estuda o idoso patológico, aquele idoso que já tem uma doença instalada, desde uma osteoporose, uma artrose, enfim, entre outras que a gente vai falar aqui ainda hoje. Já a gerontologia é a ciência que estuda o idoso em si, já estuda as alterações fisiológicas e não patológicas, ou seja, estuda o idoso que ainda não tem uma doença instalada, propriamente dita. Existe um envelhecimento desses sistemas que eu acabei de falar anteriormente. E o senhor poderia falar como está atualmente a participação do profissional fisioterapeuta na área de geriatria e gerontologia? Sim, aqui em Barreiras, por exemplo, na nossa região, a geriatria, o fisioterapeuta trabalha em clínicas, na nossa clínica escola da FASB, no próprio hospital do Oeste, no Urico Dutra, enfim, em várias outras clínicas que são também credenciadas pelo SUS, clínicas particulares. Então, atendemos uma clientela que está com alguma patologia já instalada. Já na gerontologia, nós também temos, que é a participação nossa na Idade Viva, é um programa da Prefeitura, e nós temos também o Clube ABCD, que é um clube de maior idade, que é uma associação que eles têm lá no Clube ABCD. No projeto de extensão que nós temos também na Faculdade São Francisco de Barreiras, que é a Igreja Esperançidade, o Projeto Esperançidade, a Igreja Batista, desculpa, o Projeto Esperançidade, enfim. Então, a gente trabalha nessas duas áreas específicas que eu acabei de falar, que é a geriatria e gerontologia também. É possível, professor, envelhecer com saúde? Eu queria que você explicasse. Bem, envelhecer com saúde, sim, hoje é possível. No mundo de hoje é possível envelhecer com saúde, primeiro porque a gente tem que acabar com essa ideia de que idoso, todo idoso é doente, todo idoso tem que ficar dentro de casa. Pelo contrário, está crescendo o número de idosos ativos. Então, para envelhecer com qualidade de vida, com saúde, precisamos o quê? Orientar para esses idosos que a vida continua, que ele precisa praticar atividades físicas, bons hábitos alimentares. E quando eu falo qualidade de vida, varia muito, pode ser uma leitura, é uma qualidade de vida, viajar é uma qualidade de vida, fazer atividade física ou exercícios físicos também faz parte da qualidade de vida, entre outros fatores, mas é possível envelhecer, sim, com saúde. Professor, e qual a importância do exercício físico no processo de envelhecimento humano? Bem, o exercício físico tem como finalidade fazer a remodelação óssea. Quando a gente se movimenta, também é interessante falar aqui, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física são movimentos que você faz no corpo, independentemente de protocolos, tipo assim, duração e repetições. Quando você começa a prestar atenção sobre duração e repetição, é um exercício físico, existe um protocolo a ser seguido. Atividade física, por exemplo, arrumar uma cama, atividade de vida diária. Você levantou, arrumou sua cama, varreu, é uma atividade física. Então, o exercício físico em si, o movimento em si, ele já é muito bom para os ossos, muito bom para os músculos, muito bom para a cabeça, que é a parte emocional, que existe essa saúde emocional que a gente precisa trabalhar no idoso. Então, o exercício físico, além de fazer remodelagem óssea, estimula cálcio nos ossos, que torna o mais forte, porque a maior parte deles tem perda de cálcio, então a gente tem que estar remodelando esse osso, recuperando esse cálcio que foi perdido no dia a dia. Enfim, então essas descargas de peso que nós proporcionamos durante os exercícios físicos, fazem com que façam a remodelação óssea, a remodelagem óssea, vamos dizer assim, que já torna esse osso um pouco mais forte. Professor, a Clínica Escola de Fisioterapia aqui da FASB oferece esses atendimentos gratuitamente para a comunidade geral. Quais as patologias tratadas na Clínica? O senhor que só detalhassem para as pessoas poderem tirar as dúvidas, se precisarem de um procedimento? Lá nós temos o serviço tanto da parte de neurologia, quanto da parte de ortopedia, da parte da fisioterapia em si. Mas assim, na ortopedia a gente atende também pacientes amputados, pacientes que sofreram um tipo de amputação, pacientes idosos, jovens, e também na parte neurológica nós temos esse mesmo perfil. que mais predomina são os pacientes com traumatismo craniano, cefálico, que é o TCE, os acidentes vasculares cerebrais, Parkinson, as doenças da coluna, os pacientes paraplégicos, tetraplégicos, enfim. Também nós temos essa demanda muito grande. Mas na parte de ortopedia temos esses pacientes idosos, o foco aqui é mais idoso, nós temos uma parte dos pacientes lá muito grande de idosos. E em que, como eu falei anteriormente, fraturas diversas, osteoporose e artrose, as que mais predominam lá na clínica escola. Eu só queria ressaltar, sim, para as pessoas que estão nos assistindo, que quem precisar do atendimento na nossa clínica de fisioterapia, aqui da PASB, é só ligar no 3612-2658 e vocês terão as devidas informações sobre o nosso atendimento na clínica de fisioterapia. Só ressaltando, Janaína, que lá é gratuito, no Sistema Único de Saúde. Então, qualquer paciente, independente de classe social, lá estamos à espera de vocês, caso vocês precisem. Professor, o senhor, como profissional de fisioterapia, para terminar a nossa entrevista, eu queria que o senhor desse dica para as pessoas, para elas poderem procurar qualidade de vida, fazer atividade física, exercícios físicos, como o senhor diferenciou aí os dois. Sim, sim, sim. É possível, como já havia falado na entrevista aqui, envelhecer com saúde. Então, algumas dicas que eu posso dar é sempre procurar fazer algo que goste, que promova um bem-estar físico e emocional, principalmente. Porque o emocional está muito ligado ao físico também. E o físico com o emocional também, vice-versa. Então, sim, procurar fazer, principalmente, atividades que movimentem o corpo, movimente a cabeça, trabalhe a cabeça, trabalhe o físico, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. E, consequentemente, temos qualidade de vida melhor, você vai ter funcionalidade, que é isso que eu sempre falo, né, na área de idosos, você tem que proporcionar funcionalidade. Funcionalidade de uma forma geral. Funcionalidade emocional, funcionalidade músculo esquelético, são as partes dos ossos, músculos, enfim. E para que o idoso, nas suas atividades de vida diárias, no dia a dia, façam com o maior prazer e sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma queixa. E isso é possível. Tem idosos hoje de 90 anos que está muito melhor, condicionalmente falando, fisicamente falando, do que um jovem de 25 anos, por exemplo. Então, o número de idosos hoje cresceu bastante. Fazer caminhadas, ciclismo, academias de musculação. Então, isso está cada vez mais crescendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, e ressaltando que o nosso país está envelhecendo, né. Isso, nas mídias, eles estão falando o tempo inteiro que o nosso país está envelhecendo. Então, a clientela nossa da fisioterapia, não só da fisioterapia, como psicologia, enfermagem, médicos, etc. A clientela hoje maior é idoso. Justamente por isso, porque diminuiu a fecundidade, o número de filhos no casal diminuiu, e o número de idosos aumentou. Então, a proporção é essa aí, a gente proporcionar funcionalidade, ou seja, procurar fazer o que gosta, o que se sinta bem. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, espero você aqui em outras oportunidades para debater outros temas. Obrigado, obrigado a todos. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa, conversamos com o professor do curso de fisioterapia aqui da FASB, professor Alessandro Pedrosa, que falou sobre envelhecimento e qualidade de vida. Então é isso, ficamos por aqui, esperando vocês no próximo programa. Beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho